Eu queria ser mais que um amigo, mas por que não me entende? Quando fica deprimida, choro com você E me conta as suas aventuras, os seus casos antigos E eu fico calado, filho, e não ligo pra não te perder Se me olhar no rosto vai ver as tristes marcam de um sorriso Vem-me mais que a luz das estrelas Meu universo é você Vem-me, ah, se eu puder ter a chance Eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez isso simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte ou o sonho traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado Os seus casos errados Eu fico calado, filho, e não ligo pra não se perder Se me olhar no rosto vai ver Sonhar é pouco pra quem quer mais Vem-me mais que a luz das estrelas Meu universo é você Se eu puder ter a chance Eu juro todo o seu amor merecer Esse é o pedido Eu vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deida no seu travesseiro Ela na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E que nosso romance nunca vai dar certo Por isso eu vim aqui dizer na tua frente E dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar foi eu É por isso que não me esqueceu Olha o parceiro Charles A galera moral Porque você ainda tá do lado dele Eu vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deida no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E que nosso romance nunca vai dar certo Por isso eu vim aqui dizer na tua frente E dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar foi eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar foi eu É por isso que não me esqueceu É por isso que não me esqueceu Te amar assim Te amar assim Às vezes dói sim Mas sem você Não dá não Eu já tentei Fugir desse amor Sempre volto atrás Por te amar demais Prefiro encarar você Você fugir vai ser pior Quero mais ficar contigo Ser amante, ser amigo E ter eternamente esse amor Te amo sim, sim Se não adianta eu mentir pra mim Eu dormo e acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Te amo sim, sim Se não adianta eu mentir pra mim Eu dormo e acordo pensando em você Eu vou sem me enganar Eu vou sem me enganar Se amar assim Às vezes dói sim Mas sem você Não dá não E eu já tentei Fugir desse amor E sempre volto atrás Por te amar demais Prefiro encarar você Você fugir vai ser pior Quero mais ficar contigo Ser amante, ser amigo E ter eternamente esse amor Te amo sim, sim Se não adianta eu mentir pra mim Eu dormo e acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Te amo sim, sim Se não adianta eu mentir pra mim Eu dormo e acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Você me enganou Você me enganou Exagerado sou Sou mais você que eu Sobrevivo de olhar O que vai ser de mim Meu assunto aqui do amor E a cabeça não ajuda Loucura, loucura E que se dane a minha postura Se mudei Se mudei ela não viu Eu só queria ter ela no pé Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é tua A culpa é tua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ela Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô metrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Ao fim de aquilo que eu tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Apaixonei pelo que eu inventei De você É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ela Só isso Ao fim de aquilo que eu tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô metrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Ao fim de aquilo que eu tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei De você E tá ficando complicando, bora Flávio Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você E o problema é teu marido que está procurando Um dia no nosso lugar Eu já fiquei sabendo E ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço contigo quando faço amor Eu te faço contigo quando faço amor Eu te faço contigo quando faço amor Chupo ela todinha Você gostou E vá-me embora Deixe esse cara por favor E vá-me embora Deixe esse cara por favor Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço Que laranjinha Chupo você todinha Você gostou E vá-me embora Deixe esse cara por favor E vá-me embora Deixe esse touja por favor Cinco dias, uma hora, dez minutos Eu não te vejo O relógio conta as horas e quatro Conta nos dedos Todos os vejo Eu não te vejo E a saudade acumulada Eu já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar Já pensou O ar-condicionado Não quis a gente suar A TV no volume mais alto A gente se amando O que é que você tá esperando Um dia sem você Parece um ano Todos os vejo E não te vejo E a saudade acumulada Já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar Já pensou O ar-condicionado Não quis E o que é que você tá esperando Um dia sem você Parece O meu parceiro O meu parceiro tem um ano Minha galera de poço doce Alô e o sim O bar de divulgações E da graça, meu querido E todo mundo dizem que os olhos vão ver E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz Por que é que eu tô aqui num bar Bebendo, chorando Se eu me matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos atadas Estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Eu moro num bar Bebê pra curar A dor da saudade que tá Volta e vem me cuidar E eu tô sofrendo Bebendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta e vem me cuidar E eu tô sofrendo Bebendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo Amigo Volta logo Todo mundo me diz Que os olhos não vê Que tá tranquilo Tá de boa O coração não se usa Então me diz Por que que eu tô aqui no bar De repente chorando O senhor me matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos atadas Por que que eu vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade Que dá Volta e vem me cuidar Bora marcar Que eu tô sofrendo Bebendo Não tá me escutando Ou te chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo Pra mim Volta logo Volta logo Pra mim Volta logo Volta logo Volta logo Volta logo Volta logo Você me tá Diz demais Que te perdi E você me tá Diz demais Que sem você Não se viveu E você me tá Diz demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes sofrer, a luz de quem sofre e sofreu E se me tarde demais, que você não é mais menina Que era a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, numa avenida qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, que eu não soube te amar Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, numa avenida qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, que eu não soube te amar Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três, a manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama, até ver o dia amanhecer Em casa, no carro, em duplo carval No rádio, começa a nossa canção Será que isso é óbvio, acaso? Ou pode ser provocação? Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Oh, sucesso, valejanto dos teclados Não fale o nome dela Não fale porque se não Eu bebo de novo Tomei o hélio pelo falso amor E me arrasta por cima do meu ano A galera de posso fosse Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu sei a dor Amar que até me estou passando E quando eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena E se veste agora O valor de sua vida Os braços de um outro Seria um ébrio a mais No mundo apagar Jamais pensaria em me condenar Ou estaria assim como eu Mais um ébrio a mais Mara, Chale E a galera de Arruera Alô, Edvá Marceiro Júlio Vence no pedeiro Se aquele que me condena E se veste agora O valor de sua vida Nos braços de um outro Seria um ébrio a mais Bora, Valôsia A galera do Carrasco Ou estaria assim como eu Quase louco Onde você estiver Onde você estiver Escute a minha canção E saiba Que eu estou sofrendo É grande a minha solidão Eu te amo Eu te amo Você é o grande amor Eu te amo Eu te amo Você é o grande amor Da minha vida O nome dele é Ricardo Gravações Gravando com qualidade Ainda sou o mesmo Apaixonado Ainda sou o mesmo Sonhador Sonhador Distante de você Não sei ficar Estou aqui morrendo De amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você é o grande amor Da minha vida Ricardo Gravações Gravando tudo ao vivo Coração despedaçado A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa Dá vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que igual Tô ficando meio louco Oh meu Deus Mas que sufoco Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Esta dor do abandono Tá difícil te esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou beber É que eu não posso saber Tem outro homem do seu lado Pois não quer fugir de mim Esta dor do abandono Tá difícil te esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou beber Beber Pra esquecer do meu passado É que eu não posso saber É que eu não posso saber Tem outro cara do seu lado É que eu não posso saber Tem outro homem do seu lado Não tem nada Vai embora Esquece tudo que a gente viveu Passa de conta Passa de conta que não me conheceu Esqueça de vez O que você me fez O que você me fez Tem perdão Caidora Sai daqui Leva tudo que é teu Aquele cara que te amava morreu Eu sei que vou sofrer Mas eu vou te esquecer Pegue suas mãos Pegue suas mãos Já vou ligar pro táxi Agora Só não quero mais Só não quero mais você Aqui comigo Só não quero mais você Só não quero mais você Aqui comigo O que você me fez O que você me fez O que você me fez É só de avançar Eu sou de avançar Eu sou de avançar Agora Tô com tempo Pra mim Eu sou de avançar Agora Diz que ama E não vai mudar Eu sei que a cena forte Vai doer agora Arrume minha mala E tô caminhando fora Você nem percebeu Mas me esfriou Caiu na rotina Você descridou Eu só queria Um pouco de carinho Ficar tranquilo Amor Eu tô fingindo A mala Fala o seu amor Engole o choro Embora eu não vou Agora Vê se aprende a dar valor Mas dá mercego De paz e amor Oh Oh Bora Zé Maria Manda meu parceiro Fabinho A Milda A galera na mesa aqui É Agora Tá contendo O mês que eu quero Agora Diz que ama E não vai mudar Eu sei que a cena forte Vai doer agora Arrume minha mala Tô caminhando fora Você nem percebeu Mas me esfriou Caiu na rotina Você descridou Eu só queria Garçom Garçom Ficar tranquilo a noite Um pouquinho de Mala A mala É falso amor Eu tô no choro Embora eu não vou Agora Vê se aprende Amar Eu sei que de fazer amor A mala é falso, amor Embora eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprende Mas não me acende de fazer amor Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo O fogo fumegante que me invade a rama Eu perco a terra e a calma, assim você me abraça E quando a minha massa me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quadro parece fluir A força do amor faz exerção E nesse quadro escuro A mala é emoção Bora garçom, aqui ó Nossos capos soados de tanto desejo Enrosque em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, pera, ataca, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quadro parece fluir A força do amor faz exerção E nesse quadro escuro Olha a emoção Nossos capos soados de tanto desejo Me enrosque em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, pera, ataca, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu tô na vida de sofrer Parqueiro de casal Hoje eu sou Vaqueiro desmantelado A vida de sofrer Vaqueiro desmantelado Tô solta gerogado Tô solta gerogado Levando as vaqueirinhas Pra fazer a mão no mar Tô solta gerogado Tô solta gerogado Levando as vaqueirinhas Pra fazer E começou a vaquejada Uma disputa acirrada Tado cavaleiro e vaqueiro Vaqueiro, cavalejada Também a mulherada Ficando na competição Elas tomam nunca pra ganhar Tô na vida de sofrer Tô solta gerogado Tô solta gerogado Tô solta gerogado Hoje eu sou Serenzeiro a rochado Tô na vida de... Hoje eu sou Vaqueiro desmantelado Só pra gerogar, só pra gerogar Levando a zagueirinha pra fazer amor no fã E me vinha na parada, a gente tava agarradinho Até que meu amor, bebeu um copo de vinho Ela perde o contrário, tá descendo de lodinho Cadê todo mundo olhando, essa minha patricinha tá chapada Ela desce até o chão, tô pagando mil Olha que se tua sombra vai descendo Ela não para de dançar, subindo, subindo Pertendo a minha diva Amor, assim não dá Amor, assim não dá Eu gosto de você, de você, de você Eu gosto de você, de você, de você Eu gosto, agora meu parceiro, braço, braço Eu gosto de você E vai nascer, nascer E vai nascer, subindo Amor, assim não dá Amor, assim não dá Eu gosto de você, de você, de você Eu gosto de você, de você Eu gosto de você, de você, de você Vem, eu gosto de você, de você Esta é a palavra, pessoal, vim, pão Vem comigo e eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para a pica Bate palma duas vezes Bate palma duas vezes Bate a mão no joveninho Pode rebolar Vem comigo e ensinar A dança das gatinhas que chegou para a pica Bate palma duas vezes Bate a mão no joveninho Bate palma fase A dança das gatinhas que chegou para a pica A dança das gatinhas que chegou para a pica Avançando com qualidade. Olha nessa porra, moçada. Vamos chegar pra cá. Eu sou preparado, é doido. Tô palma, é valentão. Eu toco, toco, é parado. Sucurinho, eu pego a mão. Comer o carro na alazão. Quando volta pelo chão. Entre uma igual que é bobeira. Como negaço dinheiro. E se for boa de cama. A mança que só cordeira. A vida melhor do mundo. É casa de ser solteiro. Tem fama, que vale não. Num bolso, muito dinheiro. Sou nada, sou brasileiro. Não sei falar estrangeiro. Mas sem papo legal. Como negaço dinheiro. E se for boa de cama. A mança que fica cordeira. De dia, eu tô pergada. De noite, a mulherada. Derruba, foi pelo rabo. A mulher como cantada. Depois eu pego a estrada. No clarão da lua larada. O caminho sempre aondeira. Como negaço dinheiro. E se for boa de cama. A mança que só cordeira. Eita, Raimundo, segundo o Raimundo. Eita, Raimundo, segundo o Raimundo. Eita, Raimundo, segundo o Raimundo. Bora, 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 só. Só, 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 só. Vai, vai. Você nunca gostou de mim. Só porque eu tinha busca velha. Rebaixado de 86. Você não vai pro shopping. Eu não tô mais afim. Não tô doidinho. Tá de carro. Gastar o meu dinheiro. Eu não tô mais afim. Eu não vou pro shopping. Isso não é pra mim. Espera andar aqui. Chama suas amigas e venha pra cá. A peça de solteira e você vai gostar. Eu não vou pro shopping. Isso não é pra mim. Quero se rascar me esperando aqui. Chama suas amigas e venha pra cá. A peça de solteira e você vai gostar. Alô, gatinha. Alô, gatinha. Quem tá solteira? Vem tomar uma. Alô, venceira. Vem tomar uma. Vem tomar uma. Alô, gatinha. Quem tá solteira? Vem tomar uma. Fala besteira. Vem tomar uma. Ah, ah, ah. Vem tomar uma. Paradinha, barbeia. Ache lá. Eu tô nem boa. Eu tô do nada. Eu tô pegando tudo. Eu tô safando. Menina, pavadum, pavadum, pavadum. Menina, pavadum, pavadum, pavadum. Eu tô me rindo. Eu tô com nada. Eu tô muito encadado. Nunca reabraçada. Menina, pavadum, pavadum, pavadum. Menina, pavadum, pavadum. Eu pego mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo. Menina, pavadum, todo homem quer. Eu tô mentindo. Menina, pavadum, pavadum, pavadum. Eu tô de boa. Eu tô do nada. Eu tô pegando tudo. Eu tô safando. Menina, pavadum, pavadum, pavadum. Menina, pavadum, pavadum. Eu tô de boa. Eu tô mentindo. Eu tô do nada. Eu tô muito quebrado. Nunca reabraçada. Menina, pavadum, pavadum, pavadum. Menina, pavadum, pavadum. Eu pego mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo. Menina, pavadum, todo homem quer. Eu tô mentindo. Eu vou pegar a mulher. Eu vou pegar a mulher. Eu sou um cara apaixonado nesse tal de som. Mas o batidão eu acho bom. Se você brigar comigo, me deixa ir lá. Fala mal de meu sonho, não deixa ir lá. Se eu tô tirando. Mas o batidão eu acho bom. Se você brigar comigo, me deixa ir lá. Fala mal de meu sonho, não deixa ir lá. Se eu tô tirando em onda, a água é partada. Tão que são ligados, tão que são ligados. Tô lá no boteco, com as gatas do meu lado. Tô que são ligados, tô que são ligados. Se eu tô tirando em onda. Tô que são ligados, tão que são ligados. Tô lá no boteco, com a morena do meu lado. Tô que são ligados, tô que são ligados. Eu sou um cara apaixonado nesse tal de som. Mas o batidão eu acho bom. Se eu brigar comigo, me deixa ir lá. Fala mal de meu sonho, não deixa eu ligar. Se eu tô tirando mano, pode fazer, arraste lá no rio Se eu tô lá no boteco, venha lá do meu lado Tô que sou ligado, tô que sou ligado Tô tirando mano de cara, vou me partar Tô que sou ligado, tô que sou ligado Se eu tô tirando mano, tô que sou ligado, tô que sou ligado Tô que sou ligado, tô que sou ligado E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O meu som tá oitando já, esconder E o problema é ter marido que tá procurando de remissão Eu já fiquei sabendo, ele andou dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse Eu te passo de laranjinha, tipo você todinha e você gostou Viva-me embora, deixa esse cara por favor Passa o jai já, meu filho, cê não manda Cê não perde, cê manda, viu? Eu passei na manhã nociana, a gente tá fechando lá todo mês Até dezembro, vamos tocar lá pra ele, Deus quiser Imagina se ele soubesse Eu passo de laranjinha, tipo você pode me matar E você é isso, íbame embora, deixa eu se calar por favor Íbame embora, deixa eu se calar por favor Olha quem fala, meu papai, o que você quer É amor, salva-me, vou te dar muito amor Olha quem fala, meu papai, o que você quer É amor, salva-me, vou te dar muito amor Cheguei em casa pra serão Quem tu manda é você Eu tô sem medo, mas a top, top é barra Tudo de novo pra te ver, meu amor Olha quem fala, meu papai, o que você quer Salvador, salva-me, vou te dar muito amor Olha quem fala, meu papai, o que você quer É amor, salva-me, vou te dar só amor Cheguei em casa pra serão Eu tô sem medo, amor, salva-me, vou te dar muito amor Eu tô sem medo, mas a top, top é barra Tô bonzinho pra te ver, meu amor Fala quem fala, meu papai, o que você quer Cheguei em casa pra serão Toma de camisão Eu tô sem medo, mas a top, top é barra Cadê o brinco, hein? Fala o que falou, papai, o que você quer É amor, salva-me, vou te dar muito amor Fala o que você quer Mais um dia se levanta A jamaca brasileira A jamaca brasileira Pegueiros, guerreiros É verdadeiros Pegueiros, guerreiros O barulho O barulho Mais um dia se levanta A jamaca brasileira A jamaca brasileira Pegueiros, guerreiros Pegueiros, guerreiros O barulho O barulho Nem que seja só pra te levar Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia é normal Olhar teus olhos e com essas sócias Beijar na boca Do jeito que te passa Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roubo limbo Esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Hoje eu preciso de você Em qualquer humor Em qualquer humor Em qualquer humor Em qualquer sorriso Em qualquer humor Hoje sou tua presença Pra me deixar feliz Só hoje Hoje preciso de você Em qualquer humor Em qualquer sorriso Hoje Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Em qualquer humor Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Em qualquer humor